Oi meus amigos, nosso muito boa tarde, bom dia, boa noite, aonde quer que você esteja, o horário que você esteja visualizando esse vídeo, eu vim aqui para esclarecer uma situação que ocorreu neste domingo, nós criamos uma forma de lançarmos a nossa transmissão via YouTube no nosso canal, eu até postei para várias pessoas o nosso link pedindo para que a pessoa se inscrevesse, curtisse o nosso vídeo, que ela seria avisada na hora da transmissão. A nossa intenção, a minha intenção não foi enganar os nossos inscritos, as pessoas que acompanham o blog, que acompanham a gente no WhatsApp, a intenção não foi ludibriamente das pessoas com propaganda enganosa, mas a situação foi a seguinte, o YouTube não dá do momento em que eu entrei no aplicativo pelo celular, o mesmo tirou a opção da live, que é uma opção que a gente entra lá e escolhe transmitir qualquer evento ao vivo. O jogo já estava prestes a começar, eu estava com equipamento todo lá no estádio do Escadaço, aqui em Mundo Novo, pronto para fazer a transmissão, tentei por várias vezes, atualizei novamente o aplicativo do YouTube e o mesmo não me deu condição nenhuma de fazer a transmissão online. O motivo, eu não sei qual foi o motivo do YouTube ter retirado a minha live do aplicativo. É o que eu vou pesquisar a partir de agora, para saber qual foi o problema do YouTube ter retirado a nossa live. Eu quero aqui de todo o coração pedir perdão para você, mil desculpas pelo inconveniente. Se eu soubesse que o YouTube iria fazer isso, eu não teria convidado você para estar acompanhando a gente pelo YouTube, e sim pelo Facebook, o Facebook honrou o respeito com as funções do aplicativo. No momento que eu entrei no Facebook, tinha lá a transmissão ao vivo, eu comecei a transmitir, daí já não dava mais tempo de eu entrar e me desculpar com as pessoas. Durante a transmissão ao vivo, eu fiz os comentários relacionados à situação, e mais uma vez, de todo o coração, eu venho pedir desculpas a você que acompanhe o nosso trabalho, que curte as nossas páginas, a nossa página no Facebook, no YouTube, no Instagram, no Telegram, no WhatsApp, tá certo? Meu, muito obrigado a você e vamos consertar essa situação. E se o caso o YouTube não liberar a nossa live, nós vamos continuar trabalhando com o Facebook. Então, eu vou criar uma forma de mandar, desde já, o link da transmissão, vou ver essa possibilidade de mandar o link da transmissão para os senhores acompanharem a nossa transmissão. E o campeonato hoje foi um campeonato belíssimo, de parabéns aos organizadores, de um nível que foi muito elevado, gostei muito, futebol bem jogado. E agradecer a vocês que curtiram os quatro cantos do Brasil e do mundo. Pessoas lá da Suíça, de Araras, São Paulo, de Uberlândia, Minas Gerais, de Luiz Eduardo Magalhães, pessoal de Santa Catarina, pessoal de Mundo Novo, do Brasilzão inteiro, do mundo. Obrigado de todo o coração. Beijo no coração de todos vocês. Estamos aí, juntíssimo e misturadíssimo até umas horas. Obrigado, gente. Mais uma vez eu peço desculpas a vocês, porque não foi com a má intenção de lançar uma propaganda e não honrar com o compromisso. Então, eu me sinto no dever e obrigação, imediatamente, de levar até os senhores esse inconveniente por parte dos administradores do aplicativo YouTube. No computador, aqui eu tentei conseguir fazer. Eu iniciei uma simulação de transmissão ao vivo e pelo computador, pelo notebook que está aqui atrás, eu consegui dar um início a uma transmissão. Mas daí eu tinha que conseguir uma câmera, talvez um webcam, conectar o notebook, levar uma fonte de energia para o lugar que eu estava e fazer a transmissão ao vivo. Mas vamos tentar consertar isso. Se não houver solução para isso, nós vamos optar pelo Facebook. Dudu Locutor, juntíssimo e misturadíssimo com você. É... Instagram, Dudu Locutor, underline oficial. Facebook, facebook.com, barra Dudu Locutor e também barra Dudu Locutor 10. Pelo Telegram, um número 74, 99978, 5198. WhatsApp, 74 também, 99978, 5198. Pelo YouTube, é só você digitar lá Dudu Locutor e vai aparecer lá Dudu Locutor em sua página, tá bom? Um abração. Deus abençoe a vida de todos vocês. Obrigado a todos. Obrigado, meu Deus. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima transmissão, até o nosso próximo vídeo. Obrigado a todo mundo, de coração. Tchau.